Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo mostrando pra vocês os meus presentes de aniversário Posso estar toda assim com os cabelos Isso também é presente Esses cabelos em pé Mas eu vou gravar pra vocês Então Eu vou começar por esse daqui Que eu ganhei Da Tia Gi e do Tio Paulo Vamos lá pessoal O que eu ganhei? Eu ganhei Eu não acredito Mais um batom da Capricho E olha que cor linda Gente É da Capricho Obrigada Tia Gi Obrigada 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 Tia Gi e do Tio Paulo Eu ganhei um perfume da Capricho Junto Nossa Olha mãe O perfume da Capricho E da Tia Gi e do Tio Paulo Um beijo Tia Gi e do Tio Paulo Da Tia Gi e do Tio Paulo também Eu ganhei Eu ganhei Mãe não fala nada Não é Tia Gi e do Tio Paulo Que eu nem ganhei um livro Mas tá por aqui Eu ganhei Esse daqui eu ganhei Eu ganhei do Gá Não Do Gá Gá de meu Deixa eu ver Gabriel 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 É um Gabriel, um Rodrigo e um Fabrício Tá então esse daqui é do Gabriel Gente Meu primo Gabriel Gente eu não já disse nada Pra mostrar isso daí Eu ganhei O que que é isso? Gente eu tô ganhando muita coisa Super Brilho e Sombra em Pó Eu ganhei muita coisa da Capricho Mãe por favor Olha gente Uma Sombra em Pó Do Biel Obrigada O Biel Tem um do Fabrício Que tá por aqui Aqui gente Esse daqui já mostrei Ah gente Eu ganhei do Rodrigo Um batom da Capricho Essa cor neutra Que é uma cor que eu gosto muito Obrigada É esse daqui que eu ganhei do Babito Do Fabrício Do Fabrício Gente Tô muita coisa da Outra coisa da Capricho Deixa eu ver gente São É um batom da Capricho A Tia Lívia tava muito distinta não Hoje a Lívia Pai Pai Eu tô gravando Não fala alto Que que é isso? É um lápis delineador É mini lápis para olhos É Vai ter que começar Eu ainda não uso isso Tá mas Um beijo Obrigada Quando tiver a idade de usar Eu Vamos pôr na caixa Pera Pera Eu tô gravando Pessoal Eu ganhei o Pinguim Tremelique Eu acho que foi da Rei ou da Tia Dalva Eu acho que foi da Tia Dalva Obrigada Tia Dalva O Pinguim Tremelique Eu vou brincar amanhã Eu acho Se der tempo Então eu vou gravar um vídeo amanhã Se der tempo Como eu disse Não sei se eu vou gravar amanhã Também que eu Não vai dar pra mostrar Porque tá aqui Vamos abrir esse presente Que eu não sei de quem eu ganhei Porque tá Ô vó Eu vou pôr na caixa Eu vou pôr tudo Deixa Tá bom Vai vó Esse daqui eu não sei de quem eu ganhei Mas Deixa eu ver Uma blusa de sapatilha Não tá escrito Não tem nome Mas Obrigada a pessoa misteriosa Que me deu isso daqui Eu achei linda A blusa Da Zara Ah A Zara deve ser A Tia Melinha Não A Tia Melinha A Tia André A Tia Melinha Tá por aqui Gente Que eu sei que já não falou Ô gente Eu bebei isso daqui Da Rê Mas Foi um extra Que ela me deu Mas eu não sei o que é isso Parece alguma Uma bolsinha Da Baby Alive É Pra carregar as coisas Da Baby Alive Das comitinhas Gente É pra carregar As coisas É um trocador Da Baby Alive É um trocador Da Baby Alive É Gente Um trocador Da Baby Alive Não acredito Que lindo A Maria Clara Vai adorar Ela vai usar muito Obrigada Rê Adorei Eu vou botar Esse daqui também Aqui Não Eu vou tirar daqui Eu ganhei Fraldinhas Também Pra Victoria Que tá aqui Gente Aqui É Isso não é Eu ganhei um livro Da Tia Gida Tio Paulo Também Que é Minha Vida Fora de Série Primeira temporada Obrigada Tia Tia Tio Paulo De novo Uma revistinha Que veio junto Né Esse daqui São Seis fraldinhas Pra Victoria É Da Tia Rê Que é da Rê Rê Me deu Cadê os paus Me deu Pra um Três De cinco Um saco É Gente Tem muita A minha que tá Lá embaixo Onde eu botei O trocador Obrigada Gente Isso daqui É O Blanc Bolha Que vem Com dois Potinhos Pra você Preparar As bolhas Você A sobe Consegue Segurar As bolhas Com a mão E ela É Mais É Um pouco Difícil De estourar Porque É O ingrediente Né Gente Então Você Não pode Pegar Detergente Água E começar A segurar Porque As bolhas Daqui São Outro Tipo De Líquido Tem Um Pequeno Manual Ali Não São Todos Que Vem Com Manual Porque O único Porque O refio Não Vem Com Manual Gente Então Eu Não lembro Quem me Deu Esse Acho Foi A Rei Que Me Deu Esse Não Tô Muito Lembrada Obrigada Rei Ou Outra Pessoa Eu Não Tô Lembrada Gente Porque Eu Tirei É Então Foi A Rei Isso Daqui Foi A Tia Melinha Esse Foi Esse Foi Da Tia Melinha Que Tia Melinha Que foi Uma Jaqueta Jeans Uma Camisa De Camisa É Que seja Deixa eu ver Da mãe Deixa eu ver Doze Anos Certo Sei Obrigada E tem Outra Coisa Uma Camiseta De frio De borboletinha Que linda Linda Obrigada Tia Melinha É Gente Eu não sei Qual que eu Abro a rola Tem Muito Presente Meu pai Falou Fava ansioso Pra ver Nem Né Esse Eu ganhei Da Nicole Pra Victoria Gente Eu ganhei Uma roupinha De boneca Da laço De fita Para Victoria Obrigada Niki Eu vou Experimentar Na Victoria É Tem mais Uma coisa Aqui dentro Ó Gente É uma É uma Jardineira É uma jardineira Com uma blusinha E uma calcinha Calcinha para boneca Tamanho PM Gente Vai servir Direitinho Obrigada Niki A Niki Gente Tem um canal No Youtube Chamado Nicolipinho Tá E o meu canal A blusa É perdidão Isso daqui Eu vou botar aqui Porque junto com a da Victoria Não tira daqui Ô gente Eu tô ansiosa Pra abrir outros presentes Né Aqui Essa blusa Eu não sei de quem eu ganhei Deixa eu ver Código Ah eu ganhei da Maria Gente Cadê Eu ganhei outra coisa Também Aqui Aqui Eu ganhei esse hidratante corporal Deixa eu pôr essa calma Não Deixa aqui Eu ganhei o hidratante corporal E essa camiseta linda Gente Eu adorei Essa camiseta E Foi da Maria Que eu ganhei Obrigada Maria A Maria também tem o canal No Youtube Chamado Maria Eduarda Sua Suna Sua Suna Com S Ganhei Esse pijama De corujinha Com calça Da Tia Lili Aqui Roupa Eu tô pondo tudo ali Tá gente Tô misturando Gente Obrigada Um beijo Tia Lili Foi a Tia Lili Que me deu Aqui gente Eu amei isso daqui Que eu ganhei É da Classe Pé Ou seja Tem a Sofia Valverde Eu adoro A Sofia Valverde Ela interpreta A Maria Na chiquitita E eu ganhei Uma bota Gente Da Tia Mica A bota Um beijo Tia Mica Adorei muito A bota Só a tia mãe Não comprou uma Eu ganhei Do Tio Rick E da Tia Dani Uma massinha Que olha Uma massinha Minha mãe tá lá Admirando a bota Com a Minha avó Gente Tem aqui Uma aurora Pra você fazer O vestido É uma playdoh Gente Eu vou tentar fazer Vou tentar especificar Nos próximos vídeos Né As outras coisas Tem esse Daqui Do detetive Gente Eu não jogo Eu não jogo É muito É Eu não gosto Muito de jogar Esse Ô gente Fala mais baixo Eu não Eu ganhei isso Já mostrei isso Já Gente Gente Eu não jogo Já mostrei Eu não jogo Muito Esse jogo Gente Então Eu vou Ter que Como é que fala Como é que eu posso dizer Eu vou ter que trocar Esse daqui Mas eu não lembro A gente sacotava Na sacola Da PD Kids Esse daqui Mas eu tenho Engaixar a sacola Né Eu vi Tá Gente Então Esse é o detetive Da Pera Da minha sobrinha Yasmin Gente Ah Falando a verdade Hoje é o meu aniversário Verdadeiro Tá Hoje não é mais É dia 19 Então Foi Hoje é uma É uma hora Da manhã E 17 minutos Gente Eu vou trocar Esse daqui Porque eu não Jogo Esses jogos Mas do mesmo jeito Obrigada Yasmin Eu ganhei uma fita É gente Eu ganhei uma fita Da tia da recriação Ela me deu uma fita E um porta coisinho Ao mesmo tempo Gente Fala baixo Por favor Vó Por favor Fala baixo Eu tô gravando Uma fita da recriação Tem que falar alto Para as pessoas Fita da recriação Gente A tia também me deu Uma outra Vó Luísa Se concentra aí Uma outra Negócio da recriação A tia me deu Eu adorei muito Gente A fita Mas gente A tia me deu Outro negócio Mas minha mãe Sem querer quebrou Então o que aconteceu Minha mãe vai ter que colar Aqui Da C&A Esse daqui Que eu ainda não abri Que eu ganhei Da Dani Do Edu e do Léo A Dani A calça Vai ficar pequena Uma calça Uma calça com cintinho Obrigada É gente Mas pelo tamanho Realmente vai ficar pequena Obrigada Dani Eu adorei Ah Tem mais uma coisa Dois pacotes Ah Uma camisetinha Nossa É da Dani É pra usar mais soltinha mesmo Assim Com uma regatinha embaixo O que é isso? É a calça Que eu acho que vai ficar pequena Nunca usei essa blusa Nunca tive uma blusa dessa Adorei Obrigada Dani Obrigada pela minha primeira blusa Desse jeito Obrigada Dani Um beijo Dani Dani é minha irmã Tá gente Isso daqui eu ganhei Celso e família A Tia Célia tem outro Eu acho que é esse A blusa é legal Não Esse é do Igor Eu sei O Igor vai me dar Eu sei que tem Tem mais alguma coisa? Tem Tem esse E tem esse Tá Gente tem muitos presentes Eu quero abrir Vamos abrir Gente tem tesoura? Não Não tem Que curiosidade Parece ser uma roupa Tem uma outra gente Que não Tá aqui Cadê? Tem uma outra Que eu ia abrir Mas eu embrulhei Fechei de volta Não sei Que gostou Vai Vamos Eu tô cansada Eu ganhei Uma toalha Do Frozen Que legal De quem? Do Celso e família Gente que legal Uma toalha Olha a praia Lá do Nossa Gente tá um pouco Bagunçado aqui Mas não vai dar Pra mostrar a toalha inteira Então eu vou pegar vocês A toalha do Frozen Pera aí Eu já vou mandar o beijo Primeiro eu vou tirar a toalha Então pessoal Obrigada de Celso e família Um beijo É aqui gente Eu não sei de quem eu ganhei E gente Tinha um pacote Que tava duro Vai Pera mãe Era um pacote Que tava duro Tava num saco Mas era Duro Era da O Boticário Nossa Mais pra gente Gente Era esse Olha gente Tem mais pra gente Esse daí eu vou Vamos lá Esse daqui Não tem nome Gente Mas Eu não tenho certeza Mas eu acho que é da Vânia Esse Mais uma toalha Olha gente Que bonita Eu não tenho certeza Gente É uma toalha rosa Eu não vou pegar vocês de novo Toalha rosa com esse enfeitinho Obrigada pessoa misteriosa Que me deu Minha vó acha que é da Tia Celso Eu não tenho certeza De quem é Esse daqui Que é do Igor É uma roupa Que o Igor deu Que é um vestidinho Eu tenho que acelerar Porque esse vídeo já tá muito longo Gente Não vai dar pra mostrar tudo Que é Esse vestido aqui Uma blusa Tipo uma blusa Com um gorrinho E blusinha Tá Obrigada Um beijo Igor Gente Então pessoal Foi isso Espero que eu te mostrado Um beijo Tchau tchau Beijos pra vocês Pra todos vocês Até o próximo vídeo Essa é a parte 1 Tchau Tchau